O caral rolando, se aproxime, chegue, peça o microfone e traga sua verba e sua voz Que esse espaço aqui é pra isso Graças a uma vida que me há dado tanto Medioloso sedo, e quando os aproxime, perfeito destino, do negro e blanco, o alto se aproxime Su mundo estrechado, e em razão de tudo, esse nome é seu amor E graças a uma vida que me há dado tanto Medioloso o oído Quem todo seu ancho, grava noite e dia Gritos e canais, batidos e brilhas Ela virou sua voz E a voz tão lenta de viver Amado Graças a uma vida Que me dá tanto oído Me trobe o sonido E ela bece daño Como é as palavras Que me despegou Marcos Marcos E a voz Que me dá tanto oído E ela é a voz E ela é a voz Que me despegou E eu estou amando Amando Graças a uma vida Que me dá tanto oído Que me dá tanto oído Me tem coração Que aqui tá suarco Que me dá tanto Quando me refundo De ser teado Quando me refundo Onde me refundo Onde me refundo Se amam Quando me refundo Me refusou Os lados, gracias a la vida que me ha dado um tanto Me ha dado toda a marcha de mis pies cansados Com eles anduve, siúbelos e charcos Pláquias e desiertos, montanhas e llanos E uma casa tuya no creio, guardo Gracias a la vida que me ha dado um tanto Me ha dado uma risa e me anda perdiando Assim que um piscinho, pincha de quebrado Os meus familiares que formam um canto E a canto de todos, desde o mesmo canto E a canto de cada vez, desde o mesmo canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias, gracias, gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida